Meu nome é Frederico, eu sou brasileiro, sou paulista, e nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, aprendi português desde criança, junto com inglês, eu aprendi os dois ao mesmo tempo, e desenvolvi relacionamentos diferentes, dentre as duas línguas, com pessoas diferentes, devido ao contexto, os contextos. Agora eu moro em Nova York, e portanto falo inglês com maior frequência, porém a minha família continua em São Paulo, e o meu contato com eles é em português, os meus amigos que restaram para trás, eu falo com eles em português, e uma vez por ano, pelo menos, eu encontro com eles, e daí é só português também. Mas eu acho que é importante dizer que a própria língua tem um significado para mim que é diferente do inglês, que é o que eu mais uso hoje, eu me lembro mais das minhas raízes, eu tenho uma ciência um pouco mais forte do que é a minha cultura e do que compõe a minha identidade. tem aspectos que não são, que são brasileiros, que são culturalmente específicos, tanto a comida quanto o próprio calor humano, que é diferente, é único no mundo, qualquer lugar tem a sua identidade, o Brasil tem a nossa, e eu acho que isso é muito valioso. Ao mesmo tempo, por falar inglês com maior frequência e por falar português com tão pouca frequência, aliás, o meu uso acaba sofrendo, a minha fluência acaba sofrendo um pouco, eu estou aqui faz três anos, eu uso o português pelo menos umas três vezes por semana, por curtos períodos, né, eu estou conversando só com a minha família, e, portanto, não dá, é complicado manter um nível forte. Ao mesmo tempo, quando eu volto, passando uma ou duas semanas em São Paulo, ou viajando pelo Brasil, é muito rápido readquirir o vocabulário, o sotaque e a lógica, que a lógica é uma coisa que é diferente de acordo com a língua que se fala. Eu acho que é isso, que é o mais importante para mim, a respeito da minha língua, das minhas línguas. E outras pessoas que falam duas línguas acabam misturando as duas com grande frequência, mas devido ao fato do meu uso do português em São Paulo ser exclusivamente com pessoas que não são bilínguas, quando eu falo português, eu falo só português, quando eu falo inglês, eu falo só inglês. E é muito difícil misturar os dois. Eu entendo que, ao mesmo tempo, tem várias outras pessoas que são bilínguas que misturam com muita frequência. Eu não.